Salmo 13 Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre, até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza, e no meu coração cada dia? Até quando te exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumine os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vendo eu vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tens feito muito bem. Então que esse Salmo 13 possa te abençoar hoje e ricamente e para todos sempre, cortando todo o laço do inimigo, toda a feitiçaria, toda a macubaria, toda a inveja, toda a calúnia, todo o olho grande, tudo aquilo que falaram contra você. Que eles possam te pedir perdão e saber que o Deus que está em você é maior do que o outro Deus que tem no mundo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, que o Espírito Santo esteja do seu lado a cada dia, não só a você, em toda a sua família, seus parentes familiares, seu trabalho, sua casa, que seja tu uma benção no Senhor. Então eu te deixo esse Salmo 13, porque você é uma joia preciosa do Senhor Jesus Cristo. Te amo e que Deus te abençoe.